Palmeiras, nas últimas sete rodadas, apenas uma vitória. Está chegando pela primeira vez o Atlético! Gol! Marcos Guilherme! Um minuto e trinta aqui em Curitiba! Uma bola levantada pelo Sid Kley! O Marcos Guilherme estava lá pela direita, desviou, tirou do goleiro! E o Atlético Paranaense faz 1x0 no Palmeiras! Está aí o gol! O Willian! O passe do Sid Kley! Uma movimentação excelente do Marcos Guilherme! Arriscou essa bola para o Gabriel Jesus! Ganhou do Eduardo, chega, vai para a área, Gabriel Jesus! Sobrou o papel! Deu! Gol! Robinho para o Palmeiras! Empata a partida aqui em Curitiba! Oito minutos no segundo tempo! Uma jogada do Gabriel Jesus! Ele ganhou aí do Eduardo, foi para a área e a bola vai ficar para o Robinho finalizar! Olha aí! Ó! Zé Roberto bate! Está do outro lado! Gol! Gol! É do Palmeiras em Curitiba! O Palmeiras faz aos 29 minutos o segundo aqui em Curitiba! Ó! Levantamento do Zé Roberto! O Jackson subiu para tocar de cabeça e houve o choque ali com o jogador do Atlético Paranense! A bola entrou! Rente a trave! Desacordado aí o autor do gol! O zagueiro do Palmeiras que vira o jogo para o Palmeiras aqui em Curitiba! Walter! Cartão! Confirmado, André! Dudu, na jogada anterior, pela falta, levou o cartão amarelo! Ele entrou agora e bateu! Gol! Evandro para o Atlético! Acabou de entrar no jogo, hein? O garoto trouxe a bola para o pé esquerdo e bateu cruzado! 38 minutos no segundo tempo, o Atlético empata o jogo! Entendeu? Acabou de entrar e se eu falava que já tinha perguntas por causa da substituição do Cadu, vai ter também por causa dessa troca, né? Uma troca que acabou sendo muito benéfica para o Atlético, um belíssimo gol! E a chegada do Evandro! GOOOOOOOL! Olha o Atlético! E outra vez com o garoto Evandro, os 41 minutos do segundo tempo! E o time do Palmeiras vai reclamar com a arbitragem! O trio está em campo, os jogadores do Palmeiras foram muito contundentes para cima do árbitro! Uma falta batida! O Palmeiras está reclamando, provavelmente, né, William? Que a falta foi batida! E os jogadores do Palmeiras ainda estavam se arrumando! Dá uma olhada, William! Olha aí, ó! Os jogadores do Palmeiras foram muito imaturos! Não existe você ficar olhando para o árbitro, reclamando todo mundo em cima do árbitro, deixarem a bola na mão do seu adversário! E aí, os jogadores do Atlético com muita inteligência, o Evandro, três finalizações, dois gols, muita inteligência do Atlético Paranaense, os jogadores do Palmeiras reclamam, mas reclamam, na minha opinião, sem razão! Ainda Gobinho! Gabriel Jesus, boa bola para o Dudu, bateu para dentro, girou, defendeu o goleiro! Olha a sobra! Gol! Alexandro Palmeiras empata! Palmeiras empata, a gente está revendo a bola do Dudu, o Lucas tentou fazer o gol, o Everton defendeu, e aí o último desvio do Alexandro para empatar o jogo! Olha aí a defesa do Everton!